Um acidente ocorreu no fim da tarde de hoje, no primeiro trevo da entrada da cidade de fronteira, próximo ao aeroporto. Duas motos seguiam juntas, quando uma delas não percebeu um veículo vindo de frente, resultando em uma colisão que arremessou o motociclista a uma distância considerável. Até agora, não há informações sobre a gravidade e seus ferimentos. O motociclista, aparentemente, não está em estado grave e foi encaminhado para a unidade de saúde. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados, sendo que as informações foram fornecidas por um dos passageiros do veículo envolvido. Atualização sobre o caso a qualquer momento na TV Rio Grande. Legenda por Sônia Ruberti